Forza Horizon 3 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 agora vamos começar a descer, começar a controlar bem aqui calma, calma corta aqui, corta aqui e corta aqui, bem, foi rápida bem jogado agora aqui a parte dos tobogãs de madafuckers não há hipótese de não bater, é sempre a mesma cegada a ver se não perco aqui muita potência 1 minuto e 3 temos 15 segundos para chegar ao nosso objetivo 13 12, 10, 10 segundos para fazer o tempo de volta será que está? na última volta 12, 14 15, 16, 17 e vai dar, vai dar, vai dar, vai dar bem jogado, mesmo na última volta fizemos 1, 19, qualquer coisa 1, 18, 2 bem feito, bem feito, bem jogado vamos continuar está feito aqui o primeiro objetivo aqui 3 medalhinhas ganhas, é bem siga lá ok, nice já escapamos o meu back sale e o carro, não é? alright, ora vocês pediram-me para trazer a corrida grande, olha, aqui dava para sacar um última GTR 120 e o que é que nós vamos ganhar? olha, e ganhámos mesmo a bela da cagada, meu lindíssimo, olha, conseguimos o objetivo que era esta cena não é objetivo nenhum, mas era uma possibilidade de ganhar ora, tal, tal, tal pimba e pimba bem jogado conseguimos estas 3 medalhas e já estamos ali a subir a cena de S1 agora, supostamente iríamos buscar o nosso Mustang para fazer a próxima então, vamos escolher uma S1 série de corridas de classe ataque na pista celeste alright e esta corrida do recife ao rugido corrida de velocidade humm humm o problema é andar-se para a frente não é? bye bye guys quando lá chegarem a pita deixa lá ver como é que é a situação por dentro olhem lá tudo muito acalminho cá dentro bora, mas é aqui para a frente olhem lá lindo, lindo, lindo bora, bora, bora aperta contigo carro, 280 é bem ui, ui, ui olha o trânsito que aqui está vai por fora vai jogado pessoal, eu por dentro aqui e assim, por exemplo nesta câmera o oriente não estão melhor do que por fora vocês não estão bem a ver olha o curvão para aqui calma, isso bem jogado isso, carro aguenta-te estamos em terceiro boa, bem feito bem feito bem jogado temos ali 15 mil pontos de objetivo para fazer não sei onde é que os vou fazer não sei o que é que é para fazer se é com drifts o que é bora lá limpinho vamos embora vamos embora ganhar isto oh my god olha aí a curva yeah baby olha ali mais para onde é que vamos para a direita agora curte ok, direita-esquerda a partir desta é a fundi oi, o curvão aportado aqui calma, calma trava ui, não era preciso parar-se o carro é que pôs gais ei, a sério o carro então, maluco mas apanhas-te à primeira viraste logo a mim ei, a sério este carro é mesmo muito macabro continuar daqui vou um bocado mais à frente agora daqui assim, bora curvar e acelerar e curvar ao mesmo tempo em aceleração esqueçam tudo anda lá carro maluco a sério a sério a sério isso habito até esta merda do retroceder e depois quando for jogar online diz que a coisa que é difícil oh my fucking god calma anda lá ajuda-me ajuda-me não deixa-te disso bora 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 ouiga-se já vamos a 170 e mesmo assim está a querer escardiçar oi não enganei-me no botão era para sair do carro vai lá come on vai enganei-me agora era para sair do carro bora lá por fora para vermos o carrinho por fora que é mesmo lindo olha lá esta pintura da Falcon bem bonita vamos lá embora o gajo vai a 170 quase 180 e mesmo assim metemos uma abaixo e o gajo ainda entra em drift fosques olha fiz 100 pontos diz que fiz 100 pontos estou bem lixado como é que eu vou fazer 15 mil pontos 15 mil pontos de que? alguém me explica? oi 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 ok calma então isto é do que? toque de drift sequência de habilidades aí é de sequência de habilidades exatamente isso estamos com 9 mil ok estamos em segundo 24 mil está concluído pronto até mas onde é que apareceu esta gente toda meu? então e aquele lado ao primeiro de repente estou em último ai oh my god a sério? como é que isto é possível meu? 89% já fomos né? vamos lá para dentro lá para dentro lá para dentro lá para dentro bora 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 eu acredito pelo menos um top 3 vai lá terceiro lugar sai da frente maluco ui já não vai dar bati no gajo já não vou conseguir quarto lugar ah my fucking gato quinto tudo me ultrapassaram ai a sério meu que fucking desgraçados e aquele lado ao primeiro de repente bye bye onde é que esta gente desapareceu toda meu? ai é mas este carro é bueda difícil este carro é bueda difícil concluída corrida completa dificuldade das assistências blá 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 mais deixa eu lá ver o que é que a gente ganhou mais prémios bónus grid e não sei o que totais coisas gostosos podemos ganhar um Cadillac o que é que vai sair olha 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 30 mil ai é mais um bocadinho e ganhámos o Cadillac hoje eram dois carrinhos aqui no bucho oh yeah meu bom conseguimos terminar conseguimos só este fizemos os 15 mil pontos mas só ganhámos uma medalha oh my fucking god avaliar o design tipo curte e bué curte e bué está bué da fiche bem se calhar vou fazer mais uma corrida visto que isto está curtinho vamos fazer qual vamos lá buscar olha esta aqui à frente rasgo do T-Rex ok com o S1 e quando lá chegarmos já decidimos se levamos este carro ou se levamos o Twin Mill eu acho que se calhar vou com o Twin Mill porque este aqui este carro só quer andar de lado este carro mudamos de velocidade e o cabrão quer andar de lado olha 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 vamos a 200 a driftar oh my god bem siga lá siga siga calma maluco se calhar eu é que estou a travar pouco se calhar eu é que estou a travar pouco vou olhar para ali esquece anda lá para trás anda mais para trás um bocadinho já agora a partir daqui já deve dar já te mandei uma travadela a fundo vai 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 olha por isto este carro é um carro que vai ser bem mais fácil de guiar quando eu estiver com os pedais porque com os pedais eu consigo controlar a pressão no acelerador coisa que aqui não consigo ele acelera logo a fundo mas pronto eu acho que tem que basicamente é controlar bem aqui a cena do acelerador e tudo mais já bora lá aqui é lindo ok calma vamos para aqui para cima pois às vezes o problema é que aqui este cor laranja da pista dos tobogans também eu chamo-lhe tobogans parece aquelas cenas dos parques aquáticos mas é fixe este carro é para o espetáculo este carro é para o espetáculo olha aí malucos os gajos é que vinham fora de mão eu estava certo olha rasgo do T-Rex ok bora lá então fazer sim e vamos com este carro campanha o Twills rasgo do T-Rex exatamente olha S1 temos este este é o tal Twin Mill S1 não temos mais nada teríamos que o comprar por isso vamos com este vamos lá embora já vamos conduzir este maquinão mais uma vez olha hoje três corridas a primeira foi curtinha com o Twin Mill foi bem interessante no meu entender principalmente esta aqui é a segunda com o Mustang que também foi curtinha pessoal espero que estejam a divertir não se esqueçam de deixar o vosso like e o comentário peço desculpa ainda estar a falar uma beca do Darish mas estou meio crazy daquela cegada de sexta-feira não se esqueçam de passarmos os canais do Pips do Rick do Wolf do Rayton do Deiser e da Rita McInnes passem por lá vejam o que nós andámos a fazer foi absolutamente brutal e não se esqueçam de deixar o apoio não se esqueçam também de dizer que vêm daqui que é para a malta saber olha olha bem vamos só preocupar para o espetáculo é só preocupar para o espetáculo não é Sr. Mustang foi o Onix a sério meu já tinha largado o acelerador e tu agarraste aí num drift nunca mais acaba meu oh my fucking God carro calma continuar daqui acho que vai dar barraca né pá em direita mas é o carro vai 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 para de queixar meta do que? do Hot Wheels Hot Wheels aéreo 1 ok tranquilo vamos eles ui 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 calma deixa-me ir para dentro do carro que isto tem BDS e eu cá dentro safo muito melhor porque eu fora do carro parece que o carro tem um lag do input da direção e eu quando estou cá dentro do carro não sinto isso ou pelo menos oh foda-se não sinto tanto vai 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 e para mim é mais fácil controlar o drift e controlar tudo mais estando dentro do carro percebo muito mais facilmente onde é que o carro está a fugir do que estando por fora por fora parece sempre que não pá não sei não estou lá percebes por isso olha vamos embora mas acho que assim também dá uma visão fixe aí é que era asas meia gordura de olhar se espiraria se calcou vai trabalhar quando aparece ali a cena vermelha no chão se calcou vai trabalhar não é visão trava 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 isso isso não custa nada vai a primeira volta é para tirar as medidas à pista a segunda e a terceira volta a gente mete aqui vai andar como se não fosse amanhã olha lá já estamos a começar a apanhá-los vamos lá embora meta aérea hot wheels aérea por isso vamos ter que passar aí uma meta aérea qualquer maluca não sei logo vemos já mas eu dentro do carro sabe muito melhor e o curvão dá bocado mas feito por dentro e ao contrário a 220 km hora mais coisa menos coisa não estou a ver ninguém os gajos já estão todos longe como o caraças está ali já o final da volta vá 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 vamos ter que vamos ter que puxar carvão ao senhor mostrante anda lá tá mas o twin mill é mais fixe é mais rápido olha joval que a grande assalto bora é isto hot wheels aéreo pronto era isto que nós tínhamos que fazer está com aí à série então mas vocês estão aqui estacionados a fazer o que malucos fosca-se vai 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 segunda volta segunda volta atina-te atina-te e vamos lá buscar os gajos eu lembro é que este carro só quer ir a dar espetáculo olha para isto viram o tempo que eu andei em drift é bonito mas fónix bora lá para fora mais uma beca aí tens a conduzir um bocado melhor também né vá 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 a partir daqui é para andar como deve ser chega a dar espetáculo e de andar a varrer aqui os últimos lugares vá lá vá lá vá lá vá lá agora vai agora vai vai que vai só vai né boa ui sério vale é que estava ali aquela cena para bater num gajo oh my fucking gun anda lá a carro não estou a ver a gente a ganhar isto não cá para mim vamos acabar a corrida e o senhor da Forza Horizon diz assim acho que vamos ter que baixar um bocadinho a dificuldade dos teus a drive atars porque tu não estás a dar conta do recado não é e eu vou dizer que não vamos embora 320 vai carro vai carro este foi aquela que a gente tinha matando a porrada e agora íamos matando outra vez que eu esqueci pessoal eu juro terceira volta é que é é a terceira não há duas sem três mas a terceira é que vai continuamos em nono o primeiro já lá vai não sei se vai ser possível ganhar já estamos a ser apanhados por mais dois a gente perde aí assim não assim não assim não temos hipótese olha lá vai um Porsche embora olha também foi bater foi à parede também ponto controle não falho é o checkpoint carro de vez em quando agarra o bué depois não agarra nada vá vá lá vá lá já estamos na terceira volta e o resto é conversa siga vá 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 agora esta terceira volta tem que ser mesmo muita bem feita porque senão não sei não ganhamos a corrida aí ok ok cá estamos bom não batas aí nos gás importa não bater neles nestas curvas que eles perdem mais velocidade boa é o que eu digo ah sério este carro pendura-se na traseira não consigo destirá-lo do drift meu o gás entra no drift fica bem olha para isto o problema é sair daqui depois olha para isto assim não dá este carro é bom para drift não é bom para pista esquece não dá para fazer corridas com este carro acabou é muito bonito quando houver uma prova de drift garanto-vos vou buscá-lo até vou pôr uma pintura do Ken Block que eu já vi que existe a imitar o carro dele do Ginkana o Mustang clássico que ele tem o como é que se chama aquilo o Unicorn a marca dele é o Unicorn e aí a gente vai perder a corrida não temos a mínima hipótese por isso quando houver uma corrida de drift fica aqui a cena pessoal não usem este carro para pista vocês não vão pá eu não estou a conseguir ganhar nada não estou a conseguir fazer nada com ele mas pode ser problema meu também estou a bater bué pá tranquilo não é mas acho que este carro não presta para isto para pista e de facto quando houver um drift a gente vai levá-lo e acho que ele vai dar espetáculo aqui não estou a ver carro a ser carro para isto claro mas vamos ter pelo menos não ficarem em oitavo não é vamos tentar pelo menos não ficarem em oitavo o problema é que este carro as curvas dele são muito estranhas agora agora vamos um bocado mais rápido mesmo assim agora vai abrir ok olha aí oh camelo eu já ia orientar bem aqui a situation e tu vais me bater olha olha aquela que veio me passar por fora curto é chatíssimo olha aí a sério uma fragoneta daquelas meu eu vou ficar em que lugar 3-3 ainda tenho mais uma volta oh my god este episódio vai ficar garante de mau raio a sério bora afundo ui jesus já vais torta-me ao caraças calma tranquilo anda lá vá então tenta-te limpar está aqui está aqui a meta afinal pronto olha quinto lugar meu fô onyx ganhamos uma corrida e fizemos dois quintos lugares meu que bosta só conseguimos duas medalhas itas ah sério olha malta foi o que deu anda lá dá-me ao esses pontegs de gaita mustang não foi-se nada ui dá para ganhar um ferrari com a star rosa onde é que ele está uu cala-te amc rebel de machine oh my god já valeu por isto ganhamos dois carros ok menos mal pessoal menos mal olha a sério mustang obrigado mas never again não vou voltar a fazer corridas quanto pelo menos corridas corridas de circuito esquece isso agora quando houver um driftão ah isso podem ter a certeza que eu vou buscar este carro por isso pessoal olha foi o episódio possível mas acho que foi divertido espero que tenhas divertido deixa no comentário o que é que achaste dá-me também dicas já agora vamos ver só que corridas é que temos e que corridas é que querem que eu faça a seguir agora fizemos esta série de corridas de classe temos que as repetir basicamente para tentar ganhar as medalhas mas vá corridas de S1 temos esta aqui circuito de poder de poder da maré ok atenção esta já fizemos esta ainda não fizemos portanto ataque na pista celeste temos duas opções esta aqui circuito de poder da maré e o ataque na pista celeste é isto escolham uma delas levamos o Twin Mill e vamos arrebentar aqui com isto tudo por isso pessoal espero que tenham divertido não se esqueçam de deixar o like e o comentário acima de tudo o comentário para saber quem é que está desse lado arrebenta com isso tudo partilhando com as tuas redes sociais e tudo mais e vá eu desejo-te um excelente resto de dias espero que esteja tudo bem desse lado e fiquem bem bye bye